Grande prêmio de Portugal, como já se esperava, corrida em Portimão, sensacional. Uma corrida de muita emoção na parte inicial e depois uma corrida puramente estratégica. Isso foi realmente uma síntese do que é a Fórmula 1 hoje. A análise dessa corrida passa, antes de tudo, pelos resultados em si. Por quem fez a melhor volta, por quem está em que posição no campeonato. Vamos lá, vamos ao resultado da corrida. Lewis Hamilton, primeiro, 66 voltas em 1 hora, 34 minutos, 31 segundos, 421 milésimos. Ele chegou 29 segundos, 148 milésimos, à frente do Max Verstappen. Mas essa não é uma vantagem real. Ela só foi tão dilatada porque na penúltima volta o Verstappen parou para tentar fazer a melhor volta da corrida. Ele até conseguiu, mas mais uma vez, pela terceira vez no fim de semana, ele teve a volta anulada porque passou dos limites da pista. Com isso, a melhor volta acabou nas mãos de Valtteri Bottas, que foi o terceiro colocado. Valtteri Bottas fez o que ele sempre faz. O início de corrida perfeito e depois veio perdendo, veio perdendo. Acabou no terceiro lugar. Acabou também comprovado que hoje ele é apenas o segundo piloto da Mercedes e não tem chances reais de disputar o vice-campeonato com o Max Verstappen, como aconteceu em outros anos. Quarto lugar, Sérgio Pérez, corrida excelente no estilo Sérgio Pérez. Conservando seus pneus, fez 51 voltas no primeiro jogo de pneus, pneus médios. Depois passou para os macios, fez a segunda melhor volta da corrida, mas muito longe da volta do Valtteri Bottas. Quinto, Lando Norris, the best of the rest, ou o melhor do segundo pelotão. Mais uma corrida exemplar do jovem inglês, que cada dia tem suas ações mais valorizadas na bolsa da Fórmula 1. Sexto, Charles Leclerc, tirando o que a Ferrari não tem para dar. Uma corrida discreta, mas extremamente eficiente. Sétimo, Esteban Ocon. Uma corrida muito forte, mas a cada volta ele viu Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, crescer nos retrovisores. Fernando Alonso, que teve o início de corrida um pouco apagado, mas mais ou menos na metade das 66 voltas, ele começou a se sentir melhor no carro e chegou a um segundo e pouco do Ocon. É bom que se diga que as boas atuações do Ocon e do Alonso se devem também ao fato da Alpine ter localizado e corrigido um problema no túnel de vento. Uma vez corrigido isso, o carro voltou a mostrar a competitividade que os Renault mostraram no fim do ano passado. Nono para o Daniel Ricciardo, também se recuperou bastante bem. Ele largou em décimo sexto, chegou em nono, recuperou um pouco da sua imagem que ficou muito arranhada na prova de classificação quando ele foi eliminado no Q1. Décimo, Pierre Gasly tirou um ponto ainda de um dia, de um fim de semana, em que os carros da Alfa Tauri estavam bem abaixo do que prometia. Quem não foi também foi o Carlos Sancho. Largou em quinto, chegou em décimo primeiro. Antônio Giovinazzi, em décimo segundo, fez um bom trabalho com Alfa Romeo. Principalmente por sobreviver ao toque que levou, no fim da primeira volta, de seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, que resolveu mexer nos controles do volante. Tirou o olho dos carros que vinham à frente. Bateu na traseira do Giovinazzi. A sorte da Alfa é que o Kimi Raikkonen só arrebentou seu carro, o Giovinazzi conseguiu ir para frente. O Fettel e o Stroll, décimo terceiro e décimo quarto, num dia em que o Aston Martin esteve bem abaixo do que vinha sendo nas duas primeiras corridas. O Fettel até melhorou, fez décimo na prova de classificação, andou direitinho durante a corrida. O Stroll ficou muito tempo no primeiro jogo de pneus, acabou chegando em décimo quarto, numa troca de posições na última volta. Décimo quinto, Yuki Tsunoda, George Russell em décimo sexto, com a Williams, que quando colocou os pneus duros, se tornou absolutamente indirigível, na avaliação do próprio piloto. E o Mick Schumacher dando um show para quem guia uma raça. Ele chegou até a ultrapassar o Nicolas Latifi, que foi um duelo que durou umas cinco ou seis voltas, acabou induzindo o Latifi ao erro e passou. Em décimo nono, último na pista, Nikita Mazepin, mais uma vez o destaque negativo. Ele vinha fazendo uma corrida até sem rodar, sem errar, até que o Sérgio Pérez, que vinha liderando a corrida naquele momento, foi ultrapassar o Mazepin. Mazepin deu-lhe uma fechada de porta. Por muita sorte, o Sérgio Pérez não bloqueou os pneus, não estragou os pneus dianteiros, mas perdeu nada menos de dois segundos para o Hamilton nesse momento. Não é que tenha afetado a história do Pérez nessa corrida, mas por muito pouco não aconteceu coisa pior. Nikita Mazepin acabou sendo punido com cinco segundos, o que não muda nada para ele. Ele era o último, continuou em último. O que chama mais atenção também é que duas coisas deram errado para o Bottas. Primeiro, uma troca de pneus um segundo mais lenta do que a troca do Verstappen. Não costuma haver essa diferença entre paradas da Mercedes e paradas da Red Bull. Outro momento negativo para ele também foi quando um sensor de escapamento deu uma pane em uma só volta, mas nessa volta ele perdeu um segundo inteiro. Agora todas as equipes se preparam para o Barcelona. Barcelona, terra de Alonso, Barcelona, terra de Sérgio, mas Barcelona também é um circuito que todas as equipes conhecem cada centímetro, cada milímetro do asfalto. E também uma pista que serve de parâmetro para o resto da temporada. Um carro que anda bem em Barcelona tem condições de andar bem na maioria dos circuitos que se seguem. Mas é também uma oportunidade da equipe ver aonde tem que trabalhar, o que ela tem que melhorar em seu carro. Lá a pole position vale muito. Quem vai estar nessa briga? Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nesse fim de semana a gente esperava uma disputa muito acirrada entre o Verstappen com seu Red Bull e o Hamilton com a sua Mercedes. Quem surgiu na pole? Valtteri Bottas. O Bottas é sim capaz de fazer a pole position em Barcelona. A gente não pode esquecer que lá o Pastor Maldonado venceu com o Williams. Não há nada que se possa dar por garantido na prova da Espanha. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e me despeço convidando vocês para a live que eu e o Cássio Pulit fazemos toda segunda-feira a partir das oito e meia da noite aqui nesse mesmo canal. Eu deixo o link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado.